Olá, hoje é sexta-feira, 29 de julho. O escritor considerado o mais lido da última década. Nós estamos falando de Augusto Cury, que participou hoje pela manhã do Congresso das APAES, que acontece aqui na UPF. No estúdio, nós vamos conversar com o mestre em educação e escritor Jorge Amaro de Souza Borges. Ele é um dos palestrantes do Congresso Estadual das APAES. As atividades que a UPF preparou para receber os novos alunos deste segundo semestre é a tradicional recepção acalorada, que a gente conta como foi. Toda sexta-feira tem dica de cinema para o seu fim de semana e ainda no quadro Acorde, a banda Passo Fundense e Gatos da Madame, que já tem 13 anos e dois discos autorais. O canal de notícias está só começando com essas e outras informações, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Imagine uma escola que ensine para crianças e adolescentes não apenas a língua portuguesa, mas também a capacidade de se colocar no lugar do outro e de pensar e agir para desenvolver relações saudáveis. Uma escola que não ensine apenas matemática numérica, mas a matemática das emoções, de trabalhar perdas e frustrações, de saber gerenciar e proteger pensamentos para prevenir transtornos psíquicos. Bom, com aplicação em mais de 400 instituições de ensino brasileiras e em vários países, o programa Escola da Inteligência foi desenvolvido por Augusto Cury. Augusto é escritor, psiquiatra e pesquisador e participou de uma conferência aqui na UPF direcionadas à paz de todo o Estado. Intoxicação digital e escravos intelectuais. Esses são alguns dos termos referidos por Augusto Cury, ao afirmar que nunca se teve uma geração tão depressiva e triste, pelo excesso de estímulos do mundo contemporâneo. Segundo Cury, é preciso ficar mais tempo offline, ensinar e viver a arte da contemplação para evitar um adoecimento coletivo. Uma em cada duas pessoas, cedo ou tarde, desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Uma em cada duas pessoas são mais de 3 bilhões de seres humanos. Isso indica que a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente, na era da medicina, na era da psiquiatria e na era digital. E se nós não desenvolvermos uma educação socioemocional, se não ensinarmos as nossas crianças, adolescentes, universitários e adultos a aprenderem a proteger a sua emoção, a gerenciar seu estresse, a trabalhar perdas e frustrações, a se colocar no lugar do outro, consequentemente, essas habilidades socioemocionais serão uma utopia. Não temos mais capacidade de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas o espetáculo aos olhos. Não relaxamos diante dos nossos erros. Pais cobram excessivamente dos seus filhos. São carrascos sem perceber. Executivos não têm o mínimo de tolerância. Professores em sala de aula não suportam a mínima contrariedade. Augusto Cury tem livros publicados em mais de 70 países. É psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador. Escreve obras de ficção e não ficção. Na área da psicologia aplicada, são 40 livros escritos. É o idealizador do programa Escola da Inteligência, uma referência mundial no desenvolvimento emocional e social para uma contribuição no rendimento escolar, gerenciamento das emoções e melhora das relações interpessoais. O método é fundamentado na teoria da inteligência multifocal, que analisa o funcionamento da mente e a formação dos pensadores, da qual Augusto é autor com mestrado e doutorado internacionais, na própria teoria. O programa contempla desde a educação infantil ao ensino médio, com uma hora a aula, uma vez na semana. Para ele, é uma nova educação necessária e que respeita as diferenças. A educação cartesiana, lógico linear, que bombardeou o córtex cerebral, aqui e no mundo todo, desrespeita as diferenças. Então, a educação socioemocional vem, contribuiu muito, mostrando que é possível dar uma nota excelente para um aluno que errou todos os dados, desde que ele desenvolveu um raciocínio esquemático, um raciocínio complexo nas provas. Então, nós deixamos de ser cartesianos, lógico linear, e começamos a entender a mente humana de maneira global. E a educação socioemocional, ela ensina crianças e adolescentes pela primeira vez. E é por isso que nós já estamos com 200 mil alunos, e há 30 países interessados em aplicar o programa Escola da Inteligência. Baseado em outros pensadores, Cury afirma que ser emocionalmente alfabetizado é tão importante quanto aprender matemática, a leitura e também a escrita. E queremos também um dia aplicar nas escolas públicas, porque eu renunciei aos direitos autorais para que seja acessível a todos os alunos. Porque o objetivo é formar uma nova safra de jovens que sejam apaixonados pela vida, que se cuvem agradecimento aos seus pais e à sociedade e sejam autores da sua própria história e não servos do consumismo, da ansiedade e da necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Cury realizou uma conferência durante o 10º Congresso das APAES do Rio Grande do Sul. Foi recebido por representantes de 209 APAES do Estado e também pelo coral da APAES de Passo Fundo. O tema do Congresso tratou do desafio da igualdade na diferença, afinal a diferença não está nas pessoas que fogem, os padrões estabelecidos pela sociedade. Se você quiser saber mais informações sobre o programa Escola da Inteligência, anota aí o site que está aparecendo na tela. Mestre em Educação, biólogo, escritor Jorge Amaro de Souza Borges, gaúcho da cidade litorânea de Mostardas, foi um dos palestrantes do Congresso Estadual das APAES que termina hoje e que está acontecendo aqui na universidade. Ele veio até o estúdio da UPF TV para falar com a gente sobre sustentabilidade e acessibilidade. Seja bem-vindo, um prazer te receber aqui no estúdio. Eu que agradeço aqui o convite de estar debatendo esses temas aqui em Passo Fundo. Qual é o cenário da acessibilidade no país hoje, Jorge? Acho que a questão principal da acessibilidade é o conceito. Geralmente se pensa em acessibilidade olhando para a questão da barreira arquitetônica. Só que agora o foco não é mais na questão arquitetônica, é na barreira. Então, ou seja, ela amplia a sua dimensão para outras questões. Então, por exemplo, o que é que impede que alguém possa viver em desigualdade em algum espaço? A barreira impeditiva vai necessitar de algo que elimine essa barreira. Essa eliminação se chama acessibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa em cadeira de roda, a barreira dela vai ser arquitetônica. Mas uma pessoa surda, a barreira vai ser de comunicação. Ele vai ter que ter o intérprete de Libras. Uma barreira para uma pessoa cega, ela não enxergar. Então, ela vai ter, por exemplo, que ter audiodescrição de imagens. Então, a grande questão da acessibilidade hoje é que ela tem ampliado a sua dimensão e tendo novos elementos incorporados na sociedade. Bom, você tem até um livro que trata de sustentabilidade. Eu vou pedir licença aqui para a gente mostrar. Sustentabilidade e acessibilidade. Que conceito é esse e o que essa obra diz? Bom, a primeira questão é o que é sustentabilidade? Se perguntar para mim como biólogo, eu vou dizer, olha, é o equilíbrio entre ser humano e natureza. Mas o que eu venho propor na obra? Pensar uma sociedade sustentável é uma sociedade que, primeiro, propõe um equilíbrio entre a relação ser humano e natureza. Mas, sobretudo, uma sociedade que seja sustentável, ela precisa ser inclusiva. Ou seja, precisa estabelecer a harmonia também entre os humanos. E aí, para isso, eu tenho que eliminar as barreiras entre eles. E o que elimina essas barreiras? A acessibilidade. Então, eu venho dizer o seguinte, se uma sociedade é racista, é machista, tem barreira para a pessoa com deficiência, ela não é sustentável. Poxa vida, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? A gente acredita, te ouvindo aqui, que existam barreiras a serem aí derrubadas por parte dos governos. Mas também existe a parcela que cada um pode fazer. O que a gente precisa, então, para avançar, Jorge? Acho que a grande questão, e eu acho que é o que está acontecendo aqui em Passo Fundo, e aí eu quero parabenizar a comunidade Passo Fundense, a PAI, por se propor, é o diálogo. Ou seja, um evento voltado à inclusão de pessoas com deficiência, debatendo a questão ambiental. Então, eu acredito que a gente precisa, por um lado, eu sempre digo, a gente precisa acessibilizar o ambiental, que significa o quê? As pessoas que lidam com a questão ambiental compreenderem sobre diversidade humana e ambientalizar o acessível. Ou seja, os espaços que tratam de inclusão da pessoa com deficiência discutirem as questões de meio ambiente, que ocorreu no seminário. Agora, tem também muito da postura de cada um de também incluir cada vez mais e trabalhar de maneira muito assertiva as diferenças. Eu sempre digo que eu sou biólogo, técnico agrícola, estou fazendo doutorado, tenho especialização na área, mas nada disso teria sentido algum se eu não atuasse na perspectiva da sensibilidade. Então, muito passa pelas nossas atitudes individuais. Ou seja, não adianta você ter formação, mas você não tem uma atitude com relação às diferenças. Bom, você retorna à tua cidade, você mora em Viamão, pela tua fala, satisfeito com essa movimentação toda que começou na quarta-feira ainda, aqui na universidade, esse congresso estadual que reúne 200 APAIs de todo o Estado? Muito satisfeito, muito feliz com a proposta como o evento foi montado. Realmente, o evento se propôs a fazer um amplo diálogo. Eu acho que inclusão se avança com o diálogo. Passo Fundo, de certa forma, APAI, a comunidade, eu vejo isso também. Não é um evento da APAI, é um evento de Passo Fundo, é um evento da comunidade. Eu me senti, desde a chegada na rodoviária, eu me senti acolhido pela cidade. Acolher se dá dessa forma. Que bacana. E isso deve ser feito a todos. Com certeza. Muitíssimo, obrigada. Um bom retorno para você. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço. Hoje à noite, a UPF TV, em parceria com o programa de pós-graduação em História, aqui da UPF, exibe o quarto episódio, já da quinta temporada, do programa Momento Patrimônio. A série desse ano trata do patrimônio na região sul do Brasil. O programa vai ao ar hoje, vai falar de espaços de devoção, religiosidade e patrimônio. É a partir das nove da noite e você pode assistir ainda a reapresentação. No sábado, às oito e meia da noite e no domingo, às seis e meia. Confira só um trecho. Fazendo um pouco uma reflexão em torno dessas expressões, são utilizadas como fé, crença, religiosidade, devoção. Qual o significado dessas expressões? Elas estão entrecruzadas, né? Sabe que todas as pessoas, de alguma forma, comum disso? Se você crê em alguma sentença, você lhe lega um zelo, uma fidelidade e aí vem o vínculo com a fé. Vinculando diretamente a questão de devoção e religiosidade, nós temos as práticas realizadas por cada fiel, cada devoto, da sua forma, mas colocando materialmente, de alguma forma, essa expressão de verdade num ato de fé, de devoção, numa contrição. Eu observo esse eclitismo e esse eclitismo tem colaborado muito para que as pessoas se achem melhor. Então, às vezes, há, por exemplo, atos dentro de uma instituição que é católica, não se chama mais missa, se chama um encontro ecumênico. E isso está na minha cidade, que é Santa Maria, cada vez mais presente, sobretudo nas universidades, né? Então, eu acho isso extremamente importante, salutar, porque abrange vários tipos de crenças, vários tipos de credos, enfim. Eu acho que abrange também um outro aspecto que é tão importante, tão caro a nós, que são as questões étnico-raciais e indígenas. Depois do intervalo, a gente mostra a banda passofundense Gatos da Madame. Já são 13 anos de história, dois discos autorais daqui a pouquinho.